Abertura 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 Obrigado. 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 Eu, em primeiro lugar, queria a referência da direção do curso. Portanto, convidado a participar nas duas conferências. Isto houve uma oportunidade que eu tenho de falar com vocês neste momento. E a minha primeira surpresa é que já há medidas que eu vou vir a Exandre, ao falar de algumas das pessoas que já foram compras. Eu mesmo me convenço mais que estas coisas. É uma ser muito ligada com as pessoas. E, talmente, as pessoas são muito humildes. São que nos encontramos aqui. Então, quando temos a oportunidade de falar um pouco sobre estas coisas, é que percebemos que, seja, é grande a pessoa da terceira palavra, mesmo aqui, destas questões. Bem, eu vou situar o meu tema, e queria desde já dizer que as imagens que estou a mostrar, que são apenas uma sequência livre, muito pouco associada, ao que eu vou dizer, em algumas imagens, do Rio de Janeiro e de outros elementos. Mas é um pouco, também, selecto-se daquilo que é o Pedro, que vem em salto ao longo dos anos, que é com arquitetura e com arquitetura e com arquitetura experimental, e com a linguagem que pode estar associada a isto. Eu puse aqui a imagem do Conselho de Barcelona em primeiro lugar porque, para mim, tudo começou aqui. Enquanto um aluno, e muitos depois, na vida personal, durante o tempo que estou aqui na Mosca. E eu puse esta imagem e queria falar um pouco da minha experiência pessoal, como é que eu passei deste lado, da teoria, deste lado, à arquitetura experimental. Porque eu, enquanto um aluno aqui da exato que cheguei, ao meu sexto ano, nós, na altura, o custo de todo mundo que a gente tem agora, como vocês devem saber, há 15 anos, se calhar, em todas as diferentes fases. Mas o que é facto é que nós chegámos ao final do ano, ao sexto ano, e éramos 5 ou 6 alunos. Não é, 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 é o que é agora, e agora menos, felizmente ou felizmente, não sei, mas éramos só 5 e, de algo que ligarem a esse concurso, que era aquele dos melhores trabalhos de sexto ano, e, por isso, também foram sendo muito diferentes ao longo deste, deste concurso, tinha uns trabalhos muito pequeninos, digamos assim, consumidores, para nós, com a termos, do projeto final. Havia uma relação estreita, na altura, chamado Secular, uma reunião do Centro de História da Universidade do Porto, e, no dia seguinte, tinha dado à escola, mesmo, um trabalho para nós, que fazermos, era um trabalho de preencher-nos ao Desculpe Maio, que se perdiu, que tinha dado, por se todo, dos meus colegas, grandes projetos, grandes desafios, quer dizer, achei que era demasiado pouco já, ao ano final, e teve um logo, uma pricha, tirei completamente da, da ideia de fazer o 956, e resolvi, também, fazer um trabalho teórico, porque não tinha sentido nenhum, até aí, para mim. É um facto que eu, por ano que eu comecei a ver dentro, tive uma ligação muito particular à atoria, mas eu sempre fui uma pessoa da prática, sem dúvida, o que não me deixou de ser estranho, eu chegava ao sexto ano e ter decidido fazer um trabalho teórico, e eu decidi fazer um trabalho teórico, ao igual que você estava a dizer, porque, a questão todo o trabalho teórico, o que, como a questão do país e ao menos, me deixava de ser, ele estava em uma partida para mim, ele me deixava de ser, ele estava em um bairro para o país, me deixava de ser, pelo menos, porque ele estava em termos só um dos outros, como todos os outros, porque ela estava em termos de ser, e depois, na altura, o que existia, ele estava em termos de ser, um dos outros, dos outros, como todos os outros, para aquilo que nós temos aqui em mão e, no fundo, tentar fazer qualquer coisa diferente, sei lá, tentar que possamos chegar ao fim desta semana, destes três dias de debate, e sentimos lá a instruir que mais qualquer coisa que seríamos antes. Portanto, eu estava a falar do local também que era o artístico Andy, que é um tema tão desconhecido completo, só que tinha aquela convicção e, efetivamente, havia qualquer coisa ligada a isso que me interessava a trabalhar. Eu fiz um trabalho teórico, que deu um grande alimento, como devem imaginar, e que durante anos alimentou muito do meu suporte teórico enquanto um artístico. Eu, no meu papel de professor da EZAP, que há pouco o papelinho nos falou, que depois falo aqui desde 1992, que eu diria, não é verdade. Eu nunca mais deixei de falar da pontuares do meu trabalho, todos os anos, até qualquer coisa que eu faça, isto é o que há alguns que valem discriminar para fazer, portanto, nunca mais deixei de fazer, porque foi uma preocupação que me ficou, e que eu achei que podia passar. E também mostro, mas há relativamente pouco tempo, logo nas primeiras aulas, o que eu tenho a ver é muito conhecido, o Leonie Maier, recentemente falecido, em que ele diz uma coisa muito importante, que é que muitas vezes pensa o projeto sem fazer um risco, e escreve o primeiro e depois passa diretamente para o próprio papel, e muitas vezes fazem exatamente o que o outro, que é desenho literalmente, e só depois é decidir escrever sobre ele. E realmente eu acredito muito nestas duas possibilidades que nós temos para construir o outro. que nós temos para construir o outro. Entretanto, neste que eu vi, agora vou me mudar aqui para a slide, isto, queres haver um entornamento com o outro slide anterior, isto também para mim foi o começo, toda esta ideia da linguagem que me marcou decisivamente, tem muito a ver com o movimento não profeticista, e, volto a dizer que estas imagens que eu vos vou ter por uma função para tornar a nossa conversa um pouco mais interessante, porque, na verdade, dizia eu que depois das CEDEI linguais, depois de passar esta imagem completamente aos alunos, eu vim confrontar com a necessidade de iniciar o processo naturalmente, não só o que eu tinha vontade de fazer, claro, pequenos, porque a questão atual é que os académicos obrigam os docentes a viver essa formação, e ainda bem que assim é, ainda bem que assim tem que ser, e eu, mais uma vez, isto também gostava de vos contar, tive a parte curricular do documento, então, desculpa, a autora decidiu o que é que eu vou fazer, eu não tive grandes dúvidas em vos citar o tema da linguagem de novo para o livro. Só que achei também que era qualquer coisa que, de alguma maneira, tinha um conhecimento mais profundo sobre isso, e a ideia da experimentação, e dar um bocado a Isabel, o avocatão de Sesteia, eu vou dizer, que eu posso dizer que eu tenho que fazer alguns slides que têm exatamente a ver com o tema da... do que era produzido, como é que as coisas saíram, eu não sabia, mas é à mínima ideia do que é que podia acontecer, e esses slides são uma... têm uma relação muito direta com a autora que eu vou falar. Dizia que vamos com a autora pensar o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou escrever sobre o que é que eu vou refletir, e eu não tive mais ou menos medidas de falar outra vez da arquitetura aqui da experimentação, porque a linguagem da experimentação são coisas completamente indissociáveis como para tentar gostar. O próximo slide é uma fotografia de uma aula, porque hoje ainda estão aqui alunos destas marquetes, é engraçado, tenho tantas marquetes que eu escolhi estas completamente ao acaso, e para mim não há um melhor campo de reflexão para a linguagem, para a experimentação da minha própria escola, por exemplo, me felicitaram neste percurso entre a linguagem e a experimentação, portanto, a estola que eu, justamente com a imagem da Casa de Soura que eu queria que eu dico agora, como eu disse, que saiu o começo de tudo na minha cabeça. Portanto, e esta ideia de poder experimentar, de poder falar de linguagem, de ter conceitos e coisas novas para estudar, digamos, a estola que seria o... é um mote fundamental. Esta ideia da experimentação, e a proposta de outra gente. Portanto, dizíamos que, conforme o contrato de papo, teve que decidir tomar uma opção, e eu não tinha grandes dúvidas em que a ideia da arquitetura experimental, para mim, era qualquer coisa essencial. No fundo, eu queria, isto para mim é o mais importante, encontrar uma construção prática para a reflexão teórica. Ou seja, isto é um desafio, uma reflexão que eu queria lançar para todos aqui, e é, eu sinto que a arquitetura experimental é, efetivamente, um corno de um que pode ser o futuro do género, o futuro em termos de vida arquitetónica, uma ideia de trazer e de caracterizar o novo, quer em termos de pensamento, quer em termos de linguagem, quer em termos de reflexão teórica. E eu sinto que, sempre senti isso, e se calhar na áudio em que vocês vão se identificar com o que mais trouxe a minha pensamento, que a nossa ideia de experimentação está completamente fechada no nosso seguimento, no nosso caderno de capa preta, onde nós, sem ninguém ver, damos asa com o processo criativo e imaginativo. Ou seja, eu sinto que a arquitetura experimental, pelo menos na contextualidade, é qualquer coisa que está completamente fechada com os próprios. Portanto, é qualquer coisa que não extravasa cá para fora. E, eu vou contar aqui uma breve história dos processos da arquitetura experimental, para percebermos que, quando a arquitetura experimental saiu do gabinete, saiu da nossa empresa, saiu do caderno, grandes avanços, grandes motivações, grandes decisões que vão tomar as mãos na arquitetura. Portanto, esta minha preocupação é estruturar o pensamento prático, por forma a produzir um conceito criativo sobre a experimentação. Como é que nós conseguimos trazer novidade? Como é que exploramos o conceito da experimentação? Qual é o palco da arquitetura experimental? Onde é que nós podemos testar as nossas vontades, as nossas preocupações? Esta imagem, no fundo, que eu mostro agora, é uma espécie de exposição para o cientista. Qual é o nosso tipo de ensaio? Qual é o nosso tempo de experimentação? O que vocês sabem das arquiteturas importantes, notáveis, o cinema e a arquitetura, vou falar disso mais mais à frente. A quantidade de espaços e sítios, muitas das vezes transversais à própria arquitetura, e a arquitetura se consegue experimentar, sem medo. É uma coisa que me parece importante, que tenho sempre ido ao longo destas recoleções, que há sítios paralelos, menos evidentes, onde a arquitetura não tem medo, se nos daremos uma experiência e prática, por exemplo, nova. Isso parece-me muito interessante, porque eu, como o Paulo disse, sinto muito que a arquitetura experimental, este processo global da arquitetura, está fechado nos governantes, está fechado nos nossos cadernos. Por isso, esta imagem é um colaborador que a mim me parece muito importante. Há pouco falar-se do movimento de bares e gerâmica. É, provavelmente, na minha União Europeia, na década de 60, o primeiro movimento que lhe usa a palavra a arquitetura experimental, agora estou falando de palavras, de forma assumida e colada. E feito através de uma revista, portanto, é claramente um resultado da cultura pop. Vou fazer mais uma parte e um saída lateral, digamos assim. Então, com o tema destas conferências, com as presentações primárias, com as novas tecnologias que ainda há pouco foram elaboradas, então é que o termo de experimentação da arquitetura se alarga enormemente. Por exemplo, este movimento, o Arche-Girano, que sai do pensamento crítico de arquitetos moleenses, aparece no Arche-Girano de uma revista, porque, na altura, era o meio de comunicação mais novo, digamos assim, para se mostrar projetos de arquitetura, usando a palavra arquitetura experimental. Esta ideia de usar a comunicação para falar da arquitetura aparece com os discípulos. E também queria deixar aqui mais uma reflexão, que também há sempre aquela ideia de que a arquitetura experimental é qualquer coisa que tem que ser extravagante, em termos de forma muito diferente, em termos de desenho. Não concordo muito sem muito com isto. A arquitetura experimental pode ser muito limitada, muito simples, muito conceptual, o que quiser. Porque estas imagens mostram um bocadinho esta contradição em relação ao outro bíblico. Portanto, na década de 60, o grupo Arche-Girano faz grandes investimentos sobre a cidade itinerante, sobre a cidade mutável, em que se fosse possível transportar cidades, conceitos, formas e modos de habitar. É esta política permanente em relação à sociedade e à arquiteturação que este grupo deve-se pretender chamar. E sempre, e enfim, por alguma razão será, ligados à ideia e formas de habitar, a inovação da arquitetura experimental, muito dificilmente se tem desligado da ideia da casa, que também para mim é uma restrição, um pouco inaceitável. E depois, um bocadinho em relação à cidade. Anda sempre entre a cidade e a agressão. Portanto, os motos que temos na arquitetura experimental hoje em dia, e penso mais ou menos falar um bocadinho em inglês, são imensos. Portanto, esta ideia de experimentação, e que eu vou dar aqui um hábito, através do desenho, usar os meios de dominação, não usar a arquitetura e as novas formas experimentais, tiveram um impacto enorme naquela geração. Estamos a falar de uma década pós-guerra, evidente, onde a Europa tinha um grau de distribuição que possam estar muito grande, e estes novos conceitos e formas de habitar, e novas estruturas de cidade, tiveram uma importância enorme naquela época, e produziram resultados. Mas reparem que há sempre, associado à experimentação, esta ideia de um mutável e ignorante. Portanto, esta ideia de arquitetura e fêmea, não tem qualquer coisa que lhe interessa particularmente. Há alguns problemas no teatro, nós temos grandes colegas, com uma experiência enorme na semeia, mas reparem, como ao palco, um espaço século, por exemplo, a usar de uma forma muito livre, muito criativa, muitas vezes, o único sítio onde nós podemos fazer aquilo que não nos deixam fazer num sítio qualquer. Eu entendo perfeitamente que será difícil usar o coleano dentro das situações dos nossos trabalhos experimentais. Não é disso que se trata. Trata-se como é que nós pôs o suporte teórico, como é que nós andamos à frente da prática projetual, e que coisas novas presentes da arquitetura. São estas as reflexões que me oferecem, portanto, a relação entre arquitetura e a interpretação e esta dialética. Estas imagens são, como eu falo no início, grandes referências que eu vou fazer aqui. E cá está, está o novo emissivo, o Plei Inissivo, que eram um dos equipes destes elementos que, de alguma forma, eram transportáveis, levavam para sítios completamente inóspitos, mais valinhas da cidade, do cinema, qualidades diferentes em termos habitacionais, para ter esta ideia do Plei Inissivo, no sentido de mostrar para as novas em relação à cidade. Aproveito esta imagem e lembro das feiras das grandes instituições universitais. Temos aqui um exemplo da Feira de 68, no Quebec, no Canadá. E cá está, à semelhança do espaço escénico, as grandes superfícies universitais, usadas como grandes elementos, ou como arquiteto, definitivamente era um espaço para trazer à prática as suas preocupações experimentais na arquitetura. Mas nunca, relacionado com o Arxigama, ou com esse grupo inglês, sem a preocupação teórica de definir o processo de uma prática experimental. Apenas usando a prática da arquitetura como inovação, digamos assim. Há ponto, como mostrei a imagem da casa, sobre todo o papel, principalmente na Alpastecista. Acaso era na Alpastecista, na Alpastecista, na Alpastecista, na Alpastecista, na Alpastecista, nasce, ou tem um manifesto teórico, que é um arquiteto escrito, portanto é uma espécie de Guiel, Feira, e reparem como essa reflexão teórica foi capaz de produzir arquitetura, foi capaz de produzir processos experimentais que vai existir. A primeira coisa é que ele se fala há pouco, lá onde se vê o infinimento das casas que existem nesse bairro, que são exatamente da mesma data, e como o confronto com linguagens e de desenho é tão distinto, o que mais por alguma forma de uma experimentação é capaz de se concluir em cima da data. Estes são exemplos, lá está, dos processos de arquitetura experimental e tentativas da relação de construção, o que também não me parece relevante que assim seja, ou seja, que haja uma relação de ideia e indivínsica entre a prática teórica da arquitetura experimental, a nossa reflexão, e depois ter uma função de vida. Essa consequência concluída há de aparecer naturalmente, à medida que o processo experimental se vai desenvolver. Estas correntes estão feias destas instalações. Cá estão mais exemplos de tal colégio encíclico da cidade que se move, que se transporta ao fim e ao cabo. Portanto, um colégio de passageiros de enorme desenvolvimento de desenho e de sustentabilidade. E, isto mais à frente vai aparecer mais evidente, esta ideia de um ambiente, desta ideia de sustentabilidade, então, hoje em dia, e com a prática experimental, abre novas portas, imensas portas em relação à arquitetura, que, nesta altura, não há um desafio de uma discussão neste momento. Ou seja, estas palavras mais recentes do ambiente de sustentabilidade, da relação à arquitetura, estão completamente por experimentar. Fica muito caro a ideia de sustentabilidade numa arquiteturação. Fica muito caro a relacionar ambiente e limitação, mas isto não quero dizer que se me peça que esta prática projetual, esta prática de biológica possa acontecer, tendo em vista que as experiências da arquitetura experimental possam produzir grandes resultados. Já está, mais imagens do que era o William City e da cidade em evolução. Tudo conforme vos disse, e fazendo aqui um parênteses histórico, que me parecia importante nesta reflexão, falar dos três grandes momentos que a arquitetura experimental tem no século XX, para situar-nos aquilo que podemos fazer, aquilo que podemos refletir. Isto vos dá pouco, porque as grandes experiências do Vácio e da arquitetura, com a cidade e com a célula adicional, que foi qualquer coisa que também se tornou comum, a praticamente todos os grandes experimentalistas desta altura. Portanto, no fundo, trata-se de relações de ligação intécnicidade entre cidades, entre elementos, desde o saneamento à estrutura. No fundo, a cidade pousa sobre a superfície da terra, digamos assim, sobre o espaço disponível, e cria-se uma cidade interconexa de relações de espaços e de ambientes. No fundo, coisas que nos parecem muito evidentes agora, se calhar, mas que são o resultado desta coleção experimental. A minha preocupação em relação a estes slides também foi, e há pouco que é isso, de tentar associar a arquitetura experimental a uma espécie de vaneiro de imagem, mas estou sempre aqui a querer dizer que não é isso que se trata. A arquitetura experimental não quer dizer coisas diferentes, coisas esquecidas, que é exatamente uma reflexão que, óbvio, pode ser a prática ou estrutura da arquitetura. Estes são os exemplos da cidade de 80 Polar, tal e da cidade de Faleapa, onde a cidade definiu as vias e as partes, a cidade e as partes da habitação se relacionam entre si. Portanto, para estes movimentos, ao contrário da arquitetura e da cidade tradicional, que foi feita a perdurar, estes movimentos experimentalistas da arquitetura fizeram fazer coisas muito efêmeras do tempo, de duração muito puta, transportáveis e capazes de produzir novos conceitos e novos ambientes e novas faulas, que é para a casa, que é para os espaços públicos, que é para a cidade. E esta preocupação e intervenção que eu queria lançar aqui é que coisas novas, que reflexionam em palavras é que nós podemos fazer da arquitetura. Eu vou fazer mais um à parte e correndo alguns riscos de dizer isto, mas muitas das vezes, quando eu disponho em algumas revistas, tenho aquela sensação de que já havia aquilo em algum arco. Para mim, a arquitetura neste momento é um 10 anos, já havia aquilo sempre. Parece que há uma bandeira para atender-se de uma forma muito exclusiva de fazer. Eu estou fardo, estou cansado de sentir uma espécie de marasmo visual construído em relação à arquitetura. E por isso, para mim, cada vez mais, a ideia da experimentação, e há bocado falei no caderno de cá, de cá para o pré, que eu falo também de quantos pensamentos que vocês se situarão em relação à situação. Eu respondo, pois falamos, eu encontro lá coisas que gostava de fazer. Eu encontro lá coisas que gostava de experimentar. Muitas das vezes procurando o impossível através da conta como lá diz. Não tanto desenhando e procurando construções impossíveis como o tipo de relacionamento, no sentido de encontrar formas e ideias capazes de dar uma forma de trazer novidade. Este é o exemplo do tipo de cidade tentacular. e depois da casa a cápsula, digamos assim. Esta é uma área que para mim também é importante. Isto é o Walt Disney com uma proposta envolvendo uma cidade. Porque se há sítio, isto também é muito curioso, onde a cidade é desenhada, experimentada exatamente na hora desenhada, que é um dos títulos que têm um papel relevante no trabalho do comportamento, que é como é que nós temos, ao Alguém, desde o plano do Ciclo, que é capaz de desenhar sem medo, de pintar sem medo, de trazer as formas que me apetece. E este é um exemplo do livro de banda desenhada, onde nós realmente, e o nós aqui tem muito a ver com a prática e com os arquitetos, há muitos arquitetos a trabalhar em outras áreas que não na arquitetura, e isto não há uma prática de agora, como vocês sabem. E a banda desenhada aconselho-vos vivamente a procurar, na banda desenhada, os processos de experimento da arquitetura. E quantas coisas novas nós encontramos na banda desenhada, e quantas coisas encontramos na banda desenhada, que depois, de 30, 40 anos, depois vamos encontrar coletivas na prática do projeto de arquitetura. Mas sem esta consistência teórica que eu estou aqui a falar. Aliás, o meu objetivo, e não sei se já me insisto, a proposta da minha peça de arquitetura que tem a ver com a arquitetura experimental, no fundo é falar deste processo histórico, mas propor uma coleção teórica que seja capaz de transinduzir-se a uma prática experimental na arquitetura. Isto é mais uma imagem da banda desenhada do Autodista, onde, digamos, as coisas são pensadas, são experimentadas, têm receio absolutamente de nenhum. Portanto, é muito importante ter, para mim, que foi muito importante, está sempre importante na minha tese, encontrar o espaço onde a banda desenhada se informa. E cá está, os tais exemplos que vos falava ao ponto de, aparentemente, a arquitetura experimental, como dizer, coisas... A arquitetura móvel, mutante, efêmera, é aquilo que me interessa, e é, provavelmente, diz a história da arquitetura experimental, aquilo que está por trás dos processos criativos, que se por isto, eles virem a manifestar mais à frente. Há, como falaram, que o Luís, o do Paulo, do espaço-senho, e há grandes senhores que temos, a fazer do espaço-senho, um laboratório experimental na arquitetura, tal ou qual, no cinema, nem se fala, para aparecer aí todas as imagens, que prova, literalmente, que é uma das questões que temos. Portanto, nos primeiros momentos da arquitetura experimental, isto é uma espécie de apanhado, a ideia da arquitetura literária, que se dá portável, e da capa solar internacional, se vão portar, praticamente, todas as grandes coleções experimentais, todos os grandes movimentos experimentais, desde as vanguardas soviéticas e outros assim, aos grandes movimentos europeus e japoneses, ao longo do mundo de estar, sem o futuro qualquer, por isso, dá-se grandes problemas universitais, e usando as novas tecnologias, estamos a falar das novas tecnologias da década de 60, já vou tentar enquadrar-las na atualidade, e como é que essa nova tecnologia, e os novos materiais, então, hoje em dia, isto tem um peso enorme, por isso é que eu acho pertinente, cada vez mais pertinente no processo experimental da arquitetura, saber que coisas novas é que nós queremos fazer. Quase, a ideia que agora acontece com as tendas de campeões, para tirarmos o saco para o chão e para a casa feita. Isto pode parecer erico, pode parecer futurismo, não sei se é isso o caminho, da casa autossuficiente, a cidade é da casa feita por fim-merde, porfimeral, e a cidade é feita por próprio utilizador, mas acentra em certos Bennett-escript e experimentais. Comeja os capitulos, é... a muita raiva... Portanto, estes são tais exemplos, de alguma forma metralização de Nantes e a cidade de Santa Antenha. A cidade de Santa Antenha, tudo conceitos e frases saídas do arxivério, Eram imagens e construções técnicas capazes de construir uma cidade nova, de qual há alguns exemplos desenhados dessas reflexões. Volto a existir um ponto que para mim parece que é usarmos esta reflexão do exercício de desenho e da capacidade de pensar e experimentação, tendo, por meio de vista, a ideia do novo na anterior. Há pouco falei de sentir que já vi tudo, de sentir que já vi aquele caso em algum lado, que as ideias são sempre as mesmas, parece que sempre vem o mesmo projeto, e descubra-me aqueles que estão fora de isto, e agora há muitos com certeza, mas eu tenho muito essa sensação. E de tentar, tentar-nos com esta reflexão, ver o que é que podemos fazer de novo em relação à arquitetura. No fundo, a minha preocupação, é um pouco que só nos existe, é quem sabe, se poderíamos pensar no manifesto, quem sabe, à semelhança, se poderíamos ter uma revista, um versácio de experimentação. E a revista hoje em dia, pode ser uma coisa online, aberta, um blog, estrutura, um blog, ou uma empresa de se interromper com a construção de espaços de municípios, e, de repente, o original e o visual, há um local, pelo menos mas não, mas não apenas a construção de desenho e a construção deachusetts, mas não, porém, não há um grupo de protestos de documentação, porque, certamente, a humanidade central não, agregue com o indigno e o que nem surgiu, porque há um vídeo que lembra do que é hispnime, com as minhas e seteira, aliás, em vez, a interromperidade de Hubble para oもうnito, que tem a ver com as cidades de espaço, mas tem muito a ver com os novos materiais que apareciam e com as possibilidades inindentivas que esses materiais queriam trazer. E um dos movimentos economistas mais importantes da década de 70 foi o movimento metropolístico japonês, que tinha na base o grande imenso TANES, e que tem destaque. Estamos a ver com os filmes que estão construindo na H2, que é um exemplo que ainda existe, que foi criada uma célula gravitacional, e eu vou passar aí uma imagem para esse meu filme um pouquinho pelo momento, ou podemos pensar no filme do Ernest Ford, que está a falar, do Lake Runner, onde estas prioridades gravitacionais estão precisando de um parágrafo que está atualmente. Neste caso, o cinema é um bocadinho atrasado em relação à experimentação metabolista do outro 15 anos, mas chegou antes de eles, então o cinema é muito mais à frente do que nós. Há inúmeras experiências, isto é um A4 também que faço, estão aqui muitos alunos respondentes de minhado, e se é que falta disso, pelos outros anos faço um pequeno ciclo do cinema, e usando a frase do médico Abraão Salazar, passada para a arquitetura, quem sabe só da arquitetura e nem a arquitetura sabe. E é por isso que eu gosto mais de qualquer coisa que está atualmente da arquitetura, porque não acho que se desculpe mais de qualquer coisa. E eu gosto mais de qualquer coisa, o que eu gosto é muito do cinema, e tem muito a ver com esta interação da arquitetura experimental, que é o tal feito no cinema, cá está, o espaço onde nós, ou alguém que nos deixa definitivamente inventar qualquer coisa ou pensar qualquer coisa de nós. E aqui é o exemplo da própria de Japão, é exatamente visto esta ideia de sumar entre unidades operacionais mínimas, da criação de um compartimento básico mínimo, que eram sumados assim, o edifício crescia, alargava, balançava, à medida das nociedades. Porque era uma arquitetura, eu diria, sem alçar o pré-fumido, mas com uma dimensão do espaço integral densa. Quem sabe, se nós temos a oportunidade, e é por isso que a dimensão teórica é muito importante, de pensar esta atividade da arquitetura condicionada para ter alçado ou aí uma imagem pré-concedida. Cá está, eu também acho que os exemplos da cápsula, que são alguns exemplos, que são alguns exemplos na exporte da unidade, da célula, que era isto, sabe, por base, o movimento do método que está, por exemplo, que este nome aparece, porque eles ligavam um edifício, faziam uma transmissão para o porto-mãe, caixa de escadas, tem um sistema circulatório, assinamento do sistema respiratório e humanização, portanto, que por isso o nome vem daí. E cá estão os exemplos da cápsula, e aqui a imagem do próprio da célula, do humano, e como é que esta imagem, como é que esta imagem corporal, depois se transformava em unidades mínimas de habitação. Essas unidades mínimas, que esta há de descontar, mas quase a relote, enfim, todos os anos, e estão aqui muitos professores da nossa escola que optando de espinhar isso, penso eu, todos os anos, tenho alunos que pensam nesta coisa do transporte, de fazer uma coisa que eu quero falar para aquilo, a tal medida é que é muito grande e febre, muitas das vezes chega com o programa que é sugerido, mas muitas das vezes bem reflexões, discussões que aparecem na aula, e eu depois guardo estas coisas para mim como de repente, e de repente com isto que iniciei, há pouco a minha conversa com o Bosco, de repente andamos todos à abertura destas coisas, de uma forma mais ou menos camuflar, e tentar encontrar esta ideia básica, poder experimentar, portanto, cá está o deputado, a japonesa, que ainda não foi demorida, porque já houve algumas indicações noutras, noutras, noutras condições, portanto, estas são cápsulas, somadas, umas às outras, e reparem que isto é bem importante, como penso bem, por exemplo, que teve uma relação muito próxima do que o Bosco é, que fizeram vários produtos, e que faz com que a arquitetura futurista tenha uma imagem, claramente, modernista, na vida da arquitetura, ao contrário de outras imagens que nós temos, assim que achamos que é uma arquitetura experimental, é uma arquitetura insoberante, é uma arquitetura pura e simplesmente depurativa, ou demasiado formalista, quer que seja, e cá está com a que influência do produzismo que eles deixam e da situação dos motoristas, dá-lhe imagens, ou tem reflexo do ultramista de enfermos de linguagem. Portanto, volto a insistir, a arte da arquitetura experimental é um processo própria de uma ideia prática, mas a ser de uma reflexão pior, que é isto que me interessa claramente. Neste processo de reflexão, a tal operadoridade, mais exemplos da... e estes ligados à área do ovo, o básico do transporte, nós temos a nossa casa, que apelamos ao carro e a vamos para comprar, hoje em dia, com um facto económico, com a atual situação da Europa e mesmo até no mundo, eu acho que não põe tanto espaço para experimentar e privatizar a arquitetura experimental. Eu estou a dizer isto convictamente, ou seja, eu acho que nós estamos confrontados com uma situação entre a universidade, entre os territórios psicomónicos, em termos de alta ou suficiência, que dão a arquitetura experimental, digamos, uma importância enorme, se calhar mais importante que há que ter para que se experimentar. E, às vezes, paro para refletir no nosso percurso escolar, até no nosso percurso e no nosso curso, e quando me lembro dos espaços de abrigo, da ideia de habitar que se trabalha no primeiro segundo ano, sinto que, de alguma forma, o nosso processo de reflexão na escola anda muito em paralelo com a ideia da arquitetura experimental, que é curioso, curioso, uma coisa como nós. Começamos sempre, foi a ideia da unidade mínima, indivisível com o básico para encontrar estas coisas. A propósito da linguagem, só uma à parte, cá está o interior de uma caixinha, de um elemento ortodólico no Japão, de uma caixinha ambientacional. Esta caixinha poderia ser feita dentro da caixa de um elemento que eu acho que aparece aqui, cá está, com um grosso a eles, isto é um exemplo da cidade, e cá está a casinha, que não é muito diferente daquela que, penso, tens de ter projetado 30 anos. A propósito da linguagem, quando falei à conta do meu trabalho de 60 anos, o processo teórico que fez pensar na linguagem, e eu descobri, à altura, vou fazer a minha ideia, que nós temos, por exemplo, um alfabeto dominado pelo espaço que temos, que temos figuras de estilo, frases, básico na capitela, sintagmas. Enfim, há uma estrutura linguística que traz a criatura. Agora imaginem quando nós sentimos que esta estrutura linguística é capaz de coletar estruturas experimentais. Este nunca mais termina, ou nunca mais acaba, em termos de vontade de descobrir as coisas novas. E eu sigo que nós temos este alfabeto, e que nós temos esta possibilidade de dizer estas coisas todas, dominando a nova linguagem, ou pelo menos ter consciência dela. E cá estamos, traz os exemplos onde a experimentação e a soma de móveis é capaz de fazer coisas novas. Falei há pouco das exposições, e grande parte das inovações do movimento da arquitetura, e está aparecendo na grande discussão da arquitetura em Los Ángeles, que é uma expressão que marca, na minha opinião, o processo de arquitetura na arquitetura, onde praticamente todas as grandes unidades experimentais chegam à arquitetura nessa feira. E os motorbundistas aproveitam esse acontecimento, naturalmente, para mostrar ao mundo daquilo que eles andavam à procura que sejam com este tipo de coisa. A tal ideia de conexão, de correcção, de mutação, de itinerante, de utilidade, capaz de transformar, de responder aos demográficos, no caso, do João Paulo, nós sabemos que o território é escasso, portanto esta ideia de criar habilidades capazes de se reproduzirem era o modo do início. do início. Cá está a transposição para outros exemplos mais contemporâneos, e este ano, no nosso terceiro ano comercial, com alguns colegas, nós estamos a trabalhar a ideia da arquitetura urbana, associada à ambitação, de nada disso é mais atual do que isso, de cada vez que estamos a voltar muito mais às áreas de agricultura. E quem sabe, sabe que tem melhor do que ficar o agro e do que ficar algum ponto, a garante-se para o livro, nesta ideia de experimentação, já há contritanos, vindo da lista randoneses, e reflete-nos aqui nestas imagens. Portanto, no fundo, cá estão as imagens cinematográficas capazes de se situarem, e se estarem associadas com os processos mundiais. Outra corrente, muito importante, que no fundo produziu apenas móveis internacionais transportáveis, quase arquitetura em relógio e algo assim. Há um momento francês que se chamava de Cibs, que no fundo era uma medida de investigação que produzia móveis em trânsito. Há os únicos assenores que, já um dos únicos, foram alguns afirmais que já têm um bem-estar no fundo criado no fundo do mundo. Há um dos únicos um dos únicos que Eu vi a imagem de cima de esta era de construção da Feira do Copé aqui em Monterreal, que foi usada mais uma vez para refletir e trazer à Arca do Experimental um sítio onde se pudesse manifestar. E é dos poucos exemplos construídos que a Arca do Experimental tem. Volto a fazer um parêntese, porque não acho evidente nestas situações que nós possamos construir uma prática experimental na Arca do Rio, depois que me sentem que têm que ter uma consequência da Arca. Aquela há de aparecer naturalmente. O que é facto que eu, e com isto não quero estar, que nem sequer a falar de localização pessoal, nada disso, mas eu sempre, muitas vezes, do caramba à frente, há para desenhar o que nunca vi. E estou a falar do desenho da arquitetura. Tentar, com essa obsessão de procurar qualquer coisa que seja capaz de refletir. Estes movimentos experimentalistas, desculpa, são mais uma volta. Este é o único exemplo que o movimento francês, o tal, com as modalidades adicionais transportadas, construiu. Isto, acho que é isso que foi importante. Isto foi demolido. Estas são as poucas fotografias que restam dessas demolições. Portanto, no fundo era uma assimilação óbvia de um movimento nacional japonês. Mas propunham-se às pessoas uma espécie de elemento habitacional, do que é que queriam, quase de catálogo. Era possível com os demóbulos, mas esse demóbulo era somado a sistemas estruturais permanentes, tanto assim, mas que tinham uma flexibilidade experimental, totalmente pensada, capaz dos demóbulos de se poderem articular. Nessa instituição, trazendo e se estiverem capazes de desenharem uns edifícios muito distintos, fruto destas ferramentas. Em relação à experimentação, estes são os modelos, os modelos bactizados. Cá está agora como aprovar uma obra, há assim que depois ela funcionava, construía-se a estrutura base. E depois era somado ao edifício estes elementos individuais que no fundo eram a casa. Bem, hoje em dia, e na continuidade, há uma ciência que se chama nanotecnologia. Portanto, no fundo, o que eu já falei do Washington, não falei dos tecnologistas. Falei agora do CIRS, e vou falar da nanotecnologia, que não há um movimento no CIRS, e que tem impressões a praticamente todas as áreas da vida humana. E, obviamente, não vou deixar de ser, há uma nanotecnologia que é grande de si naquela estrada de serviços, digamos assim. Há áreas científicas, a nanotecnologia anda muito mais à fresa do que o processo teórico, digamos assim. No caso da arquitetura, a coisa está a começar a noscer na última década. E o que é isto na nanotecnologia, eu diria que no fundo é, e dirigindo, digamos, essencialmente às pessoas mais novas que estão aqui, e aos alunos, quando eles têm a parte dele profissional ou da boa frente, a nanotecnologia é que vem para o futuro, é? Como é que nós tiramos nos novos materiais, nas novas capacidades técnicas, como é que pensamos o aparecimento de novos materiais e os conceitos da arquitetura? Desde os edifícios são as fotovoltaicas, de alto o suficiente, a termo de calor, de água, a retenção de água, de aquecimento, o que vocês quiserem. Esta prática experimental está completamente em aberto. Portanto, a nanotecnologia é, no fundo, uma ligação técnica à arquitetura da ciência. São essas novidades construídas. Portanto, desde os novos meios de comunicação, da tal ideia de sustentabilidade e de sistema e de ambiente, que estão cada vez mais na moda, e não tanto como uma moda de coisa de passageiro, como uma coisa evidente, como uma coisa essencial para a vida humana e muito assim. Portanto, esta relação dessas capacidades com os nossos materiais, e depois conforme a comunidade experimental, que está posturando. Portanto, a comunidade experimental, neste momento, no que diz respeito ao desenvolvimento técnico, as pontuações de capacidade de construir, e tal, que já está completamente em aberto, e pura e simplesmente precisa de alguém que faça esse processo de reflexão. Isto são mais evidente de processos plamentais tentando recalhar tantos espaços, pequenas cidades, pequenos conceitos constitutivos. Estou fazendo a ideia, como um dos que nos tentam corrigir, mas, assim, em caso de se por mais os seus negócios, que, às vezes, dizem-me isso também, estes pessoas pequenas consideram algo diferente, e relacionam-se à uma das as suas ações, bebo-nos a identificar essa modalidade que se encontram-se. E, como é que os seus objetivos e vocês não entusam, são as mesmas retas. Mas, é bem-te de ser um notebook todo. E, como é que os seus objetivos, eles devem ser o coletivo de uma utilização que o teu trabalho de um processo, e pelo qual é um sistema que o teu trabalho de uma coisa. Eu queria, antes de concluir, falar de duas coisas que para mim também são muito importantes. Neste processo experimental, depois aconteceu-me de, se calhar agora, de descobrir o óbvio para mim, que é, nada para mim se tornou mais importante na arquitetura experimental do que para a arquitetura tradicional, nomeadamente para a arquitetura tradicional. E eu passei a incluir no meu trabalho que os processos constitutivos tradicionais são aqueles que mais esperanças e coisas novas funcionam na arquitetura. A casa do Minho, que era construída de forma a somar mais um quarto do que era parecido. Na Intermostérios, na casa do Lourdes, quer dizer, esta história da arquitetura tradicional descobriu grande parte dos processos experimentais que nós usamos. E, por isso, é que eu ponho aqui esta imagem, desde o ripado, desde o tabique, desde a parede, desde a roça critémica, enfim, quer dizer, que encontrei grande parte da animação arquitetónica nesta construção da arquitetura tradicional. Pode ser muito esquisito, mas digo-vos com sinceridade que não imaginamos usar coisas que eu tenho descoberto, enquanto, logo de experimentação, nos meios da arquitetura tradicional, é inacreditável, portanto, não passa pela cabeça a arquitetura experimental, não se refugie permanentemente nas práticas da arquitetura tradicional para trazer coisas novas. E por isso é que eu percebo aqui esta imagem, de repente nós vamos encontrando grandes paralelismos, grandes reflexões, que, de alguma forma, permitem perceber como fenomenal aqui a experimentação, andam de montagens. Eu não sei... Isto é mais um exemplo, este, construir em Rotardão, toda a gente conhecerá estas unidades internacionales. Aliás, aproveito para dizer o caso de Rotardão, o guia, mas isto é a Holanda, enfim, o guia da cidade, a casa da cidade, é este projeto da arquitetura. A arquitetura comanda a imagem do Rotardão totalmente, quer dizer, não é uma estátua, não é um guerreiro, não é um herói de guerra, é uma obra, é uma obra da arquitetura. E cá está, faz exemplo daquele elemento tradicional, com pontos da arquitetura contemporânea, inequívocos, e todas as que têm contato. Isto temos, já agora, para dizer, um edifício muito interessante, é um centro de educação ambiental, 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 mas em paisagem barbana, dentro do interior rural, sempre para a destrutora, completamente no meio do mundo, para a educação ambiental, e isso não há até. Para concluir, para vocês perceberem, para eu passar esta preocupação que tenho, em relação à arquitetura experimental, e à medida que eu vou falar da arquitetura experimental, que tenho conversas com alguns com colegas, sinto que isto há um tema de entusiasma toda a gente, que há grandes possibilidades, mas eu sinto que sou uma opção complexa, eu sei, e para vocês que perceberem a grava complexidade que eu tenho na minha cabeça, vocês terem uma ideia de que a minha tese é escrita, é escrita folha sim, folha não, com uma folha em branco, mas cheia de quadradinhos, cortados. Esses experimentos cortados deixam, quando são causados na folha, bocados no texto. Se eu ler esses bocados no texto, eu leio outra tese, normalmente, na pessoa assim, sou complicado. Sou capaz de experimentar dentro da própria experimentação, que é, no fundo, tentar trazer ainda o texto ou o livro da sua, e eu penso que não tenho, ah, falta um consulado, eu ponho um papel de lápis, para mim, experimenta-se, quer dizer isto. Desenho. E não quero dizer com isto, obviamente, quando falava a companhia da Anarchiaquilogia, que os suportes digitais que temos hoje em dia, evitam completamente, se puder, a literatura experimental. Há muita gente já a fazê-lo, na arquitetura internacional, com um alto nível, mas estão ainda nos primeiros espaços, digamos assim. Portanto, os suportes digitais e formatos têm, porque, um grande, lá já se nós, os salários usados, temos que tirar partido desses processos de arquitetura experimental. Mas, para mim, e foi isto que eu queria com este celeiro, volto a olhar isso, com o celeiro da escola, com os maquéis, para dizer que tudo começou assim, mas, para mim, tudo termina e continua a produzir. E é isto. Obrigado. A gente se gostava também de me cantar mais algumas todas, porque é só a imagem que é uma grande grande humanidade, é tudo isto que dá pra cima da minha formação, você entrou em she sentindo, é uma imagem que fala também que diz uma cultura pública uma construção e um certo ponto que eu tenho certeza que eu digo esta ideia da cidade uma cidade uma cidade uma cidade uma cidade de mudança que é parte da construção de armas e as pessoas a começar a unificar a imagem mas também uma coisa que eu acho que é fundamental nessa relação entre arquitetura experimental e imagens daquilo que deveria ser arquitetura é ligada muito à ideologia que se começa a falar se não há um problema que era que foi o palácio do estruturismo eu acho que independentemente do desenvolvimento ligado com técnicas que mudam sistemas de homenagem é importante perceber quando há uma nova missão da sociedade que praticamente podem acontecer novas formas novas experimentações porque se não havia antes aquela sociedade quando acontece a revolução na Rússia praticamente aquilo é uma mudança radical que também todos os artistas todas as pessoas intelectuais etc precisam pensar que se pode construir um mundo novo que é muito mais que um problema de salse e música é muito mais que a cidade ideal imaginada como um paraíso na terra que é uma transposição da classe poligógica do paraíso não esta imagem como toda a gente de Guilherme como toda a gente habitam como toda a gente não sei aquela cidade do solo aquela cidade por isso aquilo que acho que era que era importante que nós devíamos associar a uma igreja a uma igreja de professora tem que sempre ser associada a uma igreja de sociedade o que acho que é um pouco eu queria juntar também este aspecto porque acho que é fundamental nós acreditar e penso que o período da eleição russa que introduzia uma série de elementos na arte e na arquitetura é incontornável pensar em todo o movimento dos urbanistas dos urbanistas uma forma de futurismo que depois foi apropriado de uma ideologia completamente diferente a ideologia de 19 o problema de arquitetura de santoria aquelas imagens que são ligadas também ao mesmo dia de 17 19 anos 20 quando depois há uma completa designação também a primeira imagem que mostrasse do pavilhão de 19 29 um período de transição de uma ideologia quase revolucionária há uma ideologia quase um fim dos baróis não é o fim dos baróis acaba de 13 mas corresponde a uma fim de ideologia do início de outra do tarismo nazisco da ao lado dos nazis do outro lado na Rússia acontece o estalinismo do outro lado acontece na Itália daquela obra de nacionalismo em casa do pacho do carranho isso depois é acabar com obras com artes que é eu acho que é importante isso eu acho que é fundamental associar a cultura do experimentalismo a uma ideia de sociedade em nós enquanto arquitetos gostava também de referir outra imagem que a mim também é importante que é aquela resposta do sistema do extremismo como imagem de uma cidade não quer dizer de uma construção que não existe de uma forma mas que se movimenta que eu acho que corresponde um pouco à filosofia que eu vou lançar certo mas que corresponde a uma ideia de uma sociedade anarquista uma sociedade onde cada um parteja e constrói no seu mundo a sua cidade a sua imagem eu acho que um pouco um pouco é importante eu do outro lado deixava não concordo muito com o tio sobre a imagem porque é que nós vivemos sempre a mesma coisa porque eu já lembro do meu dentista que dizia que os dentes cada dente é uma outra dada é uma escultura porque não há um dente do lado mas depois praticava o cinza que faz sempre a mesma coisa que enquanto eu tentar dizer bom a arquitetura do cinza com os dentes parecem iguais mas cada um não há uma dada é um ponto de reflexão assim eu queria acabar com essa minha mais essa intervenção ponto contra a coisa que estava a cápsula o abrigo sério na aula enquanto enquanto arquiteto enquanto escola enquanto enquanto cidadão com uma visão diferente da sociedade pensamos também aquilo que é a possibilidade de experimentar coisas em uma cidade que é construída mas que também se move por exemplo nós temos o tema das ilhas fizemos que são quase abrigos cápsulas que partem da casa mãe que está bem construída bem desenhada e depois traz em função do espaço de infecção de várias coisas se constrói mas naturalmente não tem nada daquela imagem futurística super desenhada super tecnológica que naturalmente impor um tipo de visão de realidade como é que podíamos experimentar coisas que nós no nosso laboratório de investigação queremos experimentar e queremos construir uma base de investigação e de experimentação a partir de situações de estabilidade para construir também uma cidade e para poder contribuir a essas coisas de que o que no potencial que parece que já vi isso mas tenho muitas sensações das coisas para ser mesmo o meu grande objetivo que posso dar a todas no não entre outros é A sistematização destes pensamentos é usar a arquitetura experimental, o que se desistir é muito pessoal da inovação à arquitetura. Nós somos capazes de ver, no pequenino que pode vir essa técnica, que esta usar a arquitetura experimental, o que se desistir é muito pessoal da inovação, e, portanto, passa por essas relações de processos no Estado de Espaço de Abril e Arbóquiais, que temos a ver em nome do que eu sinto que o processo experimental à arquitetura é inestável, é individual, no que está associado. Veio exemplos destes movimentos, onde a coisa definitivamente se transformou em termos de manifesto, em termos de grupo, em termos de conceito polectivo, em termos de vontade, E sinto que neste momento, quando o desafio é imensamente maior, até pelo crescimento da Alfa QA e da tecnologia está avançando aceleradamente, e assim, o processo experimental precisa desta capacidade de refletir-nos. Eventualmente, em manifesto, em grupo, em associação, e por certo mostrei o... falei do movimento neoclasticista, e quando o motor... porque esta coisa fica muito individualmente, não sei lá como dizia, que descubre grandes selecções sobre a estrutura experimental, nos cadernos predos, nos colegas, nos meus, nas conversas de café, portanto, a coisa ou em algum estímulo, ou de definitivamente, no nível experimental, fundamental, para dar a desenhar, ou de cinema, ou das perguntas internacionais de exposição. Portanto, agora, esta ideia, obviamente, da sociedade, parece-me importante, é esse processo experimental, e essa relação social, é muito importante, me preocupa. Portanto, no fundo, se eu puder ainda ser mais iluminar, é tentar caminhar à frente, tentar, sem querer fazer diferente, mas fazer diferente, o que fazer diferente é experimentar, usar essa fabricação, de novas material, de novas autoridades, as novas formas de habilidade, quando transformam-se aceleradamente, portanto, é esse o laboratóxico mental que tem, se depois produzirmos, por exemplo. Porque qual é a sociedade? Pois, as vagas. Temendo.